E a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Hoje nós vamos estudar sobre o Carnaval. Então vai uma pergunta. Curtir o Carnaval é pecado? Assista o vídeo até o final e descubra. Registros históricos apontam a origem do Carnaval ainda para o Império Babilônico e Greco Romano. É possível perceber nas festas consagradas ao Deus do Vinho, Bach ou Dionísio, a relação entre o Carnaval e as orgias, embriaguez, inversão de valores e as relações sexuais desenfreadas. A partir do século VIII, a Igreja Católica enquadrou o Carnaval ao seu calendário oficial com a criação da quaresma. O que significa quaresma? Período de 40 dias subsequentes à quarta-feira de cinzas, em que os católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação para a Páscoa. Ou seja, a quaresma é para os cristãos católicos uma espécie de purificação dos pecados cometidos durante o período do Carnaval. Carnaval é uma festa do diabo? Observe o que está escrito em Romanos 8, de 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, o grande arquiteto, o grande maestro da festa de Carnaval é o diabo. E por que eu digo isso? Porque o diabo é o grande opositor de Deus. É o grande opositor da igreja, da verdade e da santificação. O diabo sabe que a nossa natureza, a nossa carne, ela deseja o que é contrário à vontade de Deus. Então, uma festa que endossa tudo isso, que aflora tudo isso, que diz que você pode liberar geral a sua carne, é com certeza um plano bem arquitetado do diabo. Curtir o Carnaval é pecado? Observe o que está escrito em Gálatas 6, 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Sim, na minha opinião da mãe, curtir o Carnaval é pecado. Por quê? Porque Tiago diz em sua carta que ninguém que quer ser amigo de Deus pode ser amigo do mundo. Quem vive para satisfazer a sua carne não pode agradar a Deus. Nós vemos isso. A palavra de Deus nos estimula a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, curtir o Carnaval, o endosso, o contexto, tudo que essa festa prega como verdade, como possibilidade, como liberalidade, é contrário à vontade de Deus. Sendo assim, o que nós podemos fazer durante esse período? Muitas igrejas evangélicas realizam acampamentos, retiros, encontros, enfim. As igrejas aproveitam esse período para edificar uns aos outros, para trabalhar a comunhão uns com os outros. Para nós é um momento fantástico de aprendizado, de oração, de brincadeira, de celebração, de aproveitar a vida. Uma atitude diante do Senhor, diante do temor do Senhor, com santificação e honra. Há também, na minha cidade de Natal, há décadas, a realização do Encontro Nacional para a Consciência Cristã. Eu, particularmente, aprendo muito todos os anos. Eu e minha esposa Carol já assistimos há vários anos as palestras de homens e mulheres de Deus que se dedicam a edificar a igreja e anunciar o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Como material complementar a este vídeo, eu escrevi um estudo bíblico sobre o Carnaval. O link está na descrição, aqui embaixo. Você pode clicar e ler o estudo. Lá há mais informações sobre o tema e você vai poder se aprofundar melhor sobre isso. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, dá o seu curtir. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho